Fala aí, corons! Voltei nesse vídeo pessoal trazendo pra vocês aqui mais um episódio de Minecraft, galera! E hoje eu vou falar algumas coisas que deveriam existir no Minecraft, que seriam muito úteis de verdade mesmo e que vocês agora vão conseguir fazer essas coisas, né? Vão fazer essas coisas virarem realidade no Minecraft. Então antes de eu começar, já aproveita e clica no gostei daquela voadora no joinha aí, bora pro vídeo! Bom pessoal, a primeira coisa é o seguinte, você vai precisar de um bloco de comando, você digita barra give, coloca o seu nome aí e coloca comando de bloco, né? Coloca comando de bloco e tchacavral. Você pega esse bloco, coloca no chão e coloca esse comando que eu vou deixar na descrição do vídeo. Clica em olhos ativos, clicador, né? E pum, tchacavral! Vai criar todo esse mecanismo gigantesco, gigantesco, gigantesco aqui pra você. Bom pessoal, então depois que você, né, acabar aqui e tiver feito essa torre gigantesca aqui, né? Você vem e dropa um Diamond Ore, né? Que é esse bloco de diamante aqui. Joga também aqui um compasso e também um stick. E pum, tchacavral! Vai criar essa varinha aqui, né galera? Que é o detector de minérios. Essa é uma coisa muito interessante que poderia ter Minecraft pra te ajudar aí e tudo mais. Por exemplo, eu estou aqui, né, nessa caverna, então olha o que acontece. Quando você clica com o botão direito, pessoal, eita caraca, olha só! Bom, quando você clica com o botão direito, galera, por alguns segundos vão aparecer onde estão os minérios, olha só. Botão direito, olha só o que vai acontecer, aparece as marcações de onde estão os minérios aqui, como vocês puderam perceber. E aparece as cores também, né? Então olha só. Ó, por exemplo, esse minério aqui é o de carvão, então se eu clicar com o botão direito aqui, ele vai ficar preto. O de ferro vai ficar ali, né, com a cor do ferro, que é essa cor mais cinzinha aqui e tudo mais. O minério de diamante, ele vai ficar azul, o ouro vai ficar amarelo e assim sucessivamente. Então essa aqui é uma coisa muito interessante que poderia ter no Minecraft. Olha só, ali tem ouro, ali tem ouro. Mano, diamante não tem, caraca, não tem diamante aqui por perto. Cara, olha só, aqui embaixo tem ouro. Se eu cavar aqui, eu vou achar ouro, quer ver? Vamos cavar aqui, ó. Cava, cava, cava. Ó, já achei, viu? Isso é muito interessante pra você descobrir minérios, galera, olha só. Deixa eu ver, ouro, diamante, não achei. Ah, droga. Mas enfim, vocês perceberam como que funciona? E funciona muito bem, o que é bem interessante mesmo, né, galera? Bom, pessoal, outra coisa também que seria muito interessante se fosse adicionado no Minecraft é o seguinte, você vem e coloca esse comando aqui, ó, ex-ativa e clica a dona e, puxa, Cavral, vai começar a gerar todo esse mecanismo aqui, né, galera? Olha só. Ih, caraca, criou tudo aqui, né? Beleza. Bom, pessoal, agora que você já fez aquela máquina lá, você vai fazer o seguinte, você vem em uma área que você quiser minerar bastante, você vem e coloca um dispenser virado pra cima. Beleza. Aí dentro desse dispenser, galera, você vai fazer tipo um crafting. Você vai colocar aqui o seguinte, vai colocar um hopper no meio, vai colocar aqui, ó, seis, né, desses blocos de redstone aqui dos lados, vai colocar um sensor de cada lado aqui, ó, daylight sensor de cada lado, né, pessoal? Vai colocar aqui uma picareta de diamante no meio, vai colocar dois baús aqui no meio do crafting e vai colocar aqui bloco de iron, um de cada lado, galera. Beleza. E quando você fechar aqui agora, pessoal, olha o que vai acontecer. Quando você encostar aqui, bum, você vai conseguir aqui esse ovo chamado carry, tchacavral, né, moleque? Vamos colocar ele no chão aqui. Quando você colocar ele no chão, ele vai meio que demarcar essa área toda aqui, esse quadrado, né, galera, o que é bem interessante. Beleza, pessoal, depois que você colocou ele no chão, você vai precisar abrir ele e colocar aqui dentro o seguinte, 16 carvões em cima, 16 carvões embaixo, 22 barras de ferro no meio, 21 carpetes amarelos aqui na esquerda e 22 carpetes pretos na direita e bum, tchacavral, vai começar a se gerar aqui, no caso, essa máquina. Só que como vocês podem perceber, ela não está funcionando, não é pra funcionar. Você precisa apertar o shift pra agachar e colocar um sensor aqui em cima e tchacavral, pum, vai começar a cavar tudo aqui, como vocês podem perceber, né. Porém, está muito lento. Então, pra você poder aumentar a velocidade, você vem e joga um balde de lava aqui, que a máquina vai meio que consumir e vai aumentar a velocidade, como vocês puderam perceber. E pra que serve essa máquina? Bom, essa máquina, galera, ela vai cavar todo esse quadrado aqui, daqui da superfície até lá no Nether. E todos os blocos você vai conseguir pegar, né, cara. Ou seja, todos os minérios, tudo que tiver aqui embaixo, você vai conseguir capturar sem fazer nenhum tipo de esforço, o que é bem maneirinho, né. Olha só como você pode perceber, ela já está cavando aí, já está descendo bem rapidinho mesmo, o que é bem maneirinho. Bom, pessoal, é o seguinte, pra você não ter dificuldades, não precisar toda hora ficar entrando aqui pra recolher os itens, né, que a máquina está cavando aqui, você pode meio que fazer o seguinte, você vem e coloca aqui baús, né, coloca baú, coloca aqui um roper em cima desse baú, colocamos um roper, em cima desse roper, você coloca, galera, um armor stand, então peraí, coloca um armor stand aqui em cima, itchacavral, e automaticamente como vocês podem perceber, os blocos que a máquina conseguir minerar, eles vão sendo meio que teletransportados via Wi-Fi aqui pra cá, né, e eles vão caindo aqui, sendo guardados no baú, que é bem interessante, você não precisa ter trabalho nenhum. Isso é muito legal, porque ela vai capturar, olha só, vai capturar o primeiro minério aqui, ó, vai capturar aquela barra de ferro ali, se tiver diamante aqui embaixo, qualquer tipo de minério, ela vai capturar tudo também, as pedras, todos os blocos que tiverem aqui, ela vai capturando e vai jogando pra cá, né, velho, olha só, eles vão caindo aqui, vão caindo meio que pro lado também, você pode fazer meio que uma base pra poder construir e cair tudo certinho, né, olha só, vai capturar aqui o minério de ferro, daqui a pouquinho, ó, urpul, capturou, beleza, e ele já veio teletransportado pra cá, olha o safadinho aqui, bem aqui, né, galera, então, isso que é muito interessante, é uma coisa que poderia existir no Minecraft, agora você pode fazer com esse comando, né. Outra coisa que também deveria existir no Minecraft é o seguinte, pessoal, vamos lá, vamos colocar aqui, opa, peraí, vem, coloca aqui o comando, coloquei, vamos clicar aqui, ativar e pum, Tchacavral, vai ativar o comando aqui, né, bom, esse comando também é feito pelo The Red Engineer, né, e basicamente como que ele funciona, bom, vamos, vamos pegar vários itens aqui, por exemplo, isso aqui, vamos pegar diamantes, né, vamos pegar vários diamantes, isso aqui é o diamante, isso aí, beleza, vamos pegar alguns blocos aqui também, aleatórios, beleza, ok, bom, vamos colocar agora no Game Mod aqui, zero, né, peraí, Game Mod zero, e vamos colocar também de noite, time set night, ok, pessoal, bom, vamos começar a spawnar monstros aqui, e é o seguinte, uma coisa que deveria existir no Minecraft, cara, que seria muito interessante, é o seguinte, galera, quando você morrer, olha o que vai acontecer, primeiro eu preciso me matar, né, velho, então, eu preciso encontrar algum mob que faça esse trabalho por mim, deixa eu ver aqui, vamos colocar no hard, beleza, beleza, coloquei no hard, galera, e agora vamos esperar que o mob galinha, você não pode me matar, por isso eu te matei, ok, deixa eu ver se eu acho, mano, quando eu quero morrer, eu não aparece nenhum monstro pra me matar, né, tá de sacanagem, deixa eu ver, aqui expondo alguma coisa, eu estou à procura de algum mob para me matar, aqui, galera, um creeper, não, um creeper, é, ok, eu queria morrer não por um creeper, eu queria morrer, velho, por um, por uma aranha, velho, eu quero morrer por uma aranha, galera, deixa eu pegar uma aranha aqui então, porque eu já vi que se eu depender do Minecraft, não vai ter aranha nunca, vamos lá, isso aqui, vamos pegar essa aranha aqui então, essa aranha aqui vai matar, galera, vamos lá, essa aranha aqui, beleza, me mata, vai, me mata, me mata, rapaz, eita, caraca, agora ferrou, agora ferrou, galera, e é o seguinte, quando essas aranhas aqui me matarem, nossa, tá demorando, hein, vai, me mata, me mata, peraí, peraí, deixa eu só acertar o spawn point aqui, peraí, game mod, peraí, galera, deixa eu só acertar o spawn point aqui, ó, barra, spawn point, só vou nascer aqui perto pra poder mostrar pra vocês, né, game mod zero, beleza, vai, me mata, me mata, me mata logo, vai, beleza, como vocês puderam perceber, galera, assim que eu morri, apareceu uma coisa ali, e essa coisa é o seguinte, é um túmulo, olha só, vamos colocar no game mod, caraca, agora, agora, peraí, aranhas, adeus pra vocês, peaceful, beleza, bom, galera, isso aqui é uma coisa muito interessante, quando você morre, olha só que legal, vai aparecer um túmulo exatamente no local onde você morreu, e vai ter tipo um waypoint pra você saber onde que é, pra você poder voltar lá, no caso, é esse negócio vermelho que vai até no céu, então você pode ver de longe, né, e quando você chegar aqui, pessoal, você pode cavar, olha só, e aqui embaixo vão ter uma coisa muito interessante, que é o seguinte, vai ter todos os seus itens aqui, então, olha só que interessante, você fica com todos os seus itens presos dentro do seu próprio túmulo, o que é bem interessante, é bem melhor do que você morrer, e simplesmente seus itens droparem aleatoriamente no chão, né, então assim, é uma forma bem legal e divertida de você morrer no Minecraft. Bom, outra coisa que também podemos fazer com esse mesmo comando é o seguinte, a gente pega esses três itens aqui, ó, a Redstone Lamp, um compasso e uma name tag, joga tudo no chão e, PUM, Tchacavral vai criar esse waypoint aqui. Bom, isso aqui tinha que ter no Minecraft Vanilla também, né, que é o seguinte, é pra você marcar um lugar que você quiser, ó, por exemplo, a sua casa ou a sua mina, qualquer lugar que você quiser, então, como é que funciona? Você chega aqui no local onde você quer marcar, né, galera? Você vem aqui, peraí, clica aqui, beleza, eu quero marcar aqui, por exemplo. Bom, a gente vem, clica com o botão direito no chão e, PUM, Tchacavral, vai criar aqui até lá em cima no infinito, no céu, galera, essa marca aqui, pra você quando estiver longe, você vai saber aqui, né, identificar e vai saber onde estão as coisas. E o melhor é que você pode fazer o seguinte também, que você pode vir aqui e pegar qualquer tipo de die, por exemplo, vou pegar aqui esse azulzinho aqui, a gente vem e coloca ele numa bigorna, né, e renomeia ele, vamos colocar aqui o waypoint, vamos renomear, renomeamos Tchacavral, PUM, a gente vem, aqui a gente joga ele aqui nesse waypoint, jogamos e PUM, Tchacavral, como vocês podem perceber, agora esse waypoint aqui, ele vai ficar com essa cor que eu coloquei, que é essa cor mais azuladinha aqui. E isso é interessante porque você pode simplesmente ir, pode sair andando e tudo mais, então, basicamente, pra você conseguir se teletransportar, você precisa colocar essa cor aqui no seu primeiro espaço do inventário e, PUM, Tchacavral, como você puder perceber, você vai automaticamente teletransportado pra esse waypoint, o que é uma coisa muito boa que deveria existir no Minecraft, né. Bom, pessoal, agora outra coisa, né, que se existisse no Minecraft, seria muito legal, é o seguinte, vamos colocar esse comando aqui, vamos ativá-lo e PUM, Tchacavral, eita caraca, sai daqui? Nossa Senhora, quase que eu fiquei preso dentro do próprio comando. Beleza, bom, criamos esse comando aqui, também pelo The Head Engineer, né, e é o seguinte, agora é muito interessante porque você pode, galera, e agora o que você pode fazer com esse comando aqui é o seguinte, galera, você pode fazer, ó, você coloca um fogão no chão, né, você dropa aqui um sensor de dia nele e, Tchacavral, o sensor vai ficar aqui em cima. Bom, o que você, o que acabamos de criar, na verdade, pessoal, foi aqui, né, mano, um fogão movido a luz solar, o que é muito, mas muito louco, mano, isso aqui tinha que ter no Minecraft. Porém, ele só funciona, né, aqui, ó, o tempo dele só funciona dos 5 mil aos 7 mil, então vamos colocar, ó, o time set, 6 mil. E, olha só, como vocês podem perceber, quando o sol tá bem no topo aqui em cima dele, ele vai começar a queimar, e olha a velocidade que ele queima as cards. Caraca, galera, é muito, mas muito rápido mesmo, velho. Mano, isso aqui, se existisse no Minecraft, ia ser muito bom, velho, ia ser muito bom mesmo, utilizar a luz do sol para poder queimar os alimentos, né, não, pessoal? Bom, pessoal, tudo isso aqui foi o vídeo, falando sobre algumas coisas, né, que deveriam existir no Minecraft, e se essas coisas existissem, seria muito interessante, e facilitaria muito a nossa vida. Então, galera, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, e eu tô curioso para saber uma coisa, escreve aqui embaixo nos comentários, né, o que você acha que deveria existir no Minecraft, que ainda não foi inventado, beleza? Então escreve aqui o que você gostaria que fosse inventado, e existisse no Minecraft, que eu tô curioso para saber. Então é isso aí, clica no gostei, se inscreva no canal, até o próximo vídeo, e tchau!